O que é o beijo? O que é o beijo? O beijo foi aos 15 anos, mas o meu primeiro beijo em um homem foi aos 19. Talvez por causa dessa atitude mesmo eu tenha demorado tanto pra beijar quem eu realmente queria beijar. Uma mídia sem preconceito ajuda a construir uma sociedade sem preconceito. Com as cenas de violência na televisão, a gente conscientiza pra homofobia. Mas a gente também precisa chamar atenção pro afeto. E pra isso são necessários beijos, e não porradas. Se você quiser repostar o vídeo do Beijo Gay na Novela, você pode pegar o link pra download aqui na descrição desse vídeo. Pra gente mostrar pro YouTube que um beijo entre dois homens não é nada obsceno e não é motivo de censura.